E aí pessoal, nesse vídeo a gente vai ver como estão indo as mudinhas de amora, olha aqui que beleza quanto elas estão bonitas, olha só, são aquelas mesmas mudas que a gente plantou aquele dia essa aqui foi a que se desenvolveu melhor, olha o tanto que ela está linda muito bela, olha a força que ela está, embaixo na descrição do vídeo eu vou colocar quantos dias que essas mudas já estão, é isso aí a gente confirma mais uma vez que as mudas de amora deram corretamente, agora essa aqui ó, ela demorou bastante, tá, então às vezes você acha assim, ah não funcionou, vou desistir, vou jogar fora, não, não faz isso não, aguarda mais um tempo, porque foi o que aconteceu com essa mudinha aqui, enquanto algumas outras essas aqui se desenvolveram bem mais rápido, essa aqui começou a se desenvolver só agora, ó, tá vendo, essa aqui também é só agora, tá certo, então tem que aguardar mesmo, viu, aqui que beleza, aqui ó, essa aqui está até soltando uns frutinhos, ó, de cá e de cá. É isso aí pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa série, né, de vídeos sobre como plantar a amora, vocês podem comprovar que realmente funciona, que deu certo, tá, que vocês podem fazer aí que vai dar certo também, seguindo a dica aí do vídeo, é isso aí, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo, forte abraço a todos.